E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal VilaTec. No tutorial de hoje eu vou te ensinar a melhorar a câmera do seu Zenfone Max Plus M2, instalando o aplicativo Gcam na versão 5.1. No vídeo passado eu instalei a versão 6.1 e se você quiser saber se ela funcionou ou não, vou deixar no card aqui de cima para você clicar no vídeo e ir lá dar uma conferida. Nesse vídeo eu vou te ensinar, além de baixar e instalar o aplicativo, também configurar ali os parâmetros para que você possa tirar as melhores fotos possíveis. O link de download do aplicativo está aqui na descrição do vídeo. Basta você clicar, esperar os 5 segundos e pular o anúncio. E caso esse vídeo te ajude a melhorar a câmera do seu Zenfone Max Plus M2, não esquece, deixa aí seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para você ser notificado sobre novos vídeos que eu vou postando aqui sobre o Zenfone Max Plus M2. E também para me dar uma força, a gente está aí perto de 1.500 inscritos e a sua colaboração é essencial para o sucesso do canal. Vamos começar o tutorial. Sapeca a vinheta! Primeiramente você vai clicar no link de download que eu deixei na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado para uma página. Chegando a essa página, basta esperar 5 segundos e pular o anúncio. E aí você vai ser direcionado para o link de download através do Mega Upload. Clicou lá, baixou, você vai ter acesso a esse arquivo aqui, que é justamente o APK do GKAN na versão 5.1 para o Zenfone Max Plus M2. Vamos clicar aqui, clica em instalar. Espera um tempinho. Eu vou clicar em instalar aqui, vai demorar um pouquinho no seu, tá certo? Eu vou fazer um corte no vídeo para que o vídeo não fique tão extenso. Pronto, galera. Já instalou, agora a gente vai abrir o aplicativo. Clica aqui em abrir, dá as devidas permissões. E agora eu vou ensinar para vocês a melhor configuração do GKAN, para que você consiga melhorar as suas fotos. Então você vai clicar aqui, nesses três tracinhos aqui. Vem aqui em configurações. E aí você vai alterar alguns parâmetros. Primeiro, você vem aqui em avançado. Aqui em parâmetros HDR Plus, o seu vai estar aqui em médio, provavelmente. Ou então padrão, não lembro muito bem. Mas você vai colocar aqui no super alto. Vamos para cá, ó. Qualidade de imagem HDR Plus, o seu vai estar aqui no default, no padrão, né? Você vai colocar aqui em 100%. E por último, está aqui embaixo, ó. Essas duas caixinhas vão estar desabilitadas. Melhorar com pouca luz e mostrar a vista de lente suja. Você vai habilitar as duas caixinhas. Pronto, fez isso. Basta voltar. E você já está apto a tirar aí as suas fotos com o GKAN. Galera, só para constar. Eu vou jogar aqui para o lado. Tem alguns modos aqui da câmera que não funcionam. Mas o principal deles, a meu ver, funciona. E funciona bem, que é o modo retrato. Você não vai conseguir fazer vídeos em câmera lenta, porque esse modo aqui é bugado. Então nem tenta, porque se você clicar aqui, vai sair do aplicativo. Então, galera, como vocês viram aí, é bem fácil baixar e instalar o GKAN para o seu Zenfone Max Plus M2. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like. Se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. Para você ter acesso a mais vídeos do canal Vila Tech. Inclusive, eu vou fazer mais vídeos sobre esse smartphone. E você clicando aí no sininho de notificações, sempre que eu postar um vídeo sobre ele, você vai ser notificado. Caso você queira novidades do canal em primeira mão, me segue nas minhas redes sociais. O link está aqui na descrição do vídeo. Galera, eu vou fazer um comparativo de fotos entre o GKAN e a câmera nativa aqui do Zenfone Max Plus M2. Então fica antenado aqui no canal. Vou sair fora agora. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou! X3 Yo não sou a escritor. Ok. X3 X3 Mª X3 X2 X2 X3 X3